Pois é, e com o processo de impeachment na reta final, nas ruas o assunto não poderia ser diferente. Fernanda Ribeiro e Messias Junqueira conversaram com um especialista e foram saber o que o povo espera nesse momento histórico. Uma gestação difícil de vivenciar. Amanhã os parlamentares começam a ouvir as testemunhas em depoimentos que podem durar até a madrugada de sábado. A fase final do julgamento está marcada para a próxima terça-feira, quando haverá debate entre os advogados de defesa e acusação, pronunciamento dos senadores e a própria votação. Mesmo depois de meses de tramitação no Congresso Nacional, o processo de impeachment ainda gera dúvidas na população, principalmente quanto ao rumo que o país irá tomar após o resultado de semana que vem. Eu não sou a favor do impeachment, mas também não sou a favor da Dilma no poder. A gente tem que procurar absorver as coisas de forma correta, que a gente escuta muitas coisas, às vezes de fontes erradas, a politicagem que está no meio também. Eu não vejo uma mudança positiva e eu particularmente gostaria que ela voltasse, mas vamos acompanhar os próximos capítulos. A população perdeu a confiança na política, então esse novo governo, esse se Dilma volta ou se o Temer fica, independente do que acontecer, o primeiro passo é buscar a governabilidade e a confiança para que assim o país possa voltar a caminhar. Se 54 dos 81 senadores votarem a favor, Dilma Rousseff perde o cargo e o presidente em exercício então assume definitivamente o comando do país. Depois de tanto tempo, a população também espera agora que o julgamento seja encarado com mais seriedade pelo legislativo. Acho que acima de tudo tem que haver uma neutralidade e agir de forma constitucional. Em meio a tanta crise, nada melhor que o justiça para todos.